Olá galera, fazendo um vídeo muito legal Hoje, gente, é o... Segundo dia, tá? Segundo dia não, é o dia anterior Do vídeo passado Lembra que eu fiz o bolo, que eu fiz o recheio Então, eu vou decorar ele hoje, tá? Porque hoje que a cliente vem buscar Mas tá cedo ainda, acho que dá tempo Gente, eu não consegui Rechear ele ontem, tá? Ontem eu só fiz a massa do bolo e fiz o recheio, né? Gravei pra vocês, vocês já viram aí no vídeo passado Só que eu não consegui Rechear o bolo, porque eu tava com muito sono E eu recheiei hoje de manhã, tá? Mas eu acordei cedo Na verdade eu tô acordando cedo quase todo dia, né? Todo dia, né? E tô dormindo cedo Por isso que ontem eu tava com muito sono e não consegui Mas é isso, ele tá na geladeira, tá? Já recheado Só falta, né? Eu, depois, quando eu terminar aqui Pegar, bater o chantilly e decorar Vai dar tempo, gente Calma aí que eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Gente, agora eu vou fazer geladinho Fazer dois sabores Que tá faltando, né? Que acabou Aqui na minha geladeira Que é o de milho verde E também o de coco, tá? Tô aqui com a base A base já tá pronta, ó Essa base aqui eu faço assim Um panelão de base, tá vendo? Faço um panelão de base E aí depois vai, né? Botando no potinho e vai saborizando, né? Aí bota o sabor que a pessoa quiser Mas é isso Fiz essa base ontem, né? Aí ontem eu coloquei... Fiz a de chocolate Botei cacau em pó Faz outros sabores também Então agora eu vou colocar Ó, o de milho verde Vou usar... Não, esse daqui é de coco Tem esse pó aqui de milho verde, ó Ó, esse aqui é uma base pra sorvete É um pozinho que faz sorvete Uso ele pra saborizar, tá? E o de coco É... A base tá lá dentro Quando terminar esse aqui eu vou lá pegar mais Só que eu vou saborizar ele com um pouquinho desse aqui Não gosto de botar muito esse aqui Porque eu também não gosto muito do gosto dele É um pouco artificial Que é uma base de coco, tá? Pra fazer sorvete Coloco bem pouquinho desse E aí eu coloco Leite de coco Tá? Leite de coco E coloco O coco ralado Esse daqui tem 100 gramas, tá? Ó Eu vou fazer primeiro, gente O de milho verde, tá? Mas enquanto isso Eu já vou deixar o coco hidratando aqui, ó Esse leite aqui, ó Tá quente, tá? A gente esquentei ele no micro-ondas Eu vou É... Abrir aqui E vou jogar ele dentro E vou deixar ele, tá? Por vários minutos Pra ele poder hidratar Porque acho que ele é pouco seco Ó Não sei não Acho que ele é úmido Só que mesmo assim Eu gosto de hidratar ele Ó Coloco aqui dentro Que daqui a pouco Vou deixar ele reservadinho ali do canto Vou misturar Esse leite aqui E depois é só eu acrescentar Esse leite dentro da base, né? E um pouquinho desse aqui E o leite de coco Nesse pote aqui tem um litro e quinhentos, tá? De base Ó Tem aqui o milho verde Ó É assim, ó Tá vendo? Vou pegar a colher Uma colher Vamos meter umas pedrinhas Deixa eu tentar dissolver aqui Senão vai ser difícil, né? Pra dissolver ele na base Ó Vai Duas colheres Três colheres Eu vou tá em meia, tá? Três colheres e meia Vou mexer com um foezinho Que ele é bom pra Se tiver um pedacinho Difícil de dissolver Ele ajuda mais, né? Do que a colher Ó Agora é só mexer Gente, essa base Ela já tá pronta, tá? Ela já tá com açúcar Ela é uma base grossa Ó Então fica um geladinho cremoso Tá? É bom provar, tá, gente? Quando eu terminar aqui De misturar Tô com uma outra colherzinha aqui Calma que eu não vou Depois colocar aqui de volta, tá, gente? Pelo amor de Deus Vocês vão ver Ó É fácil de dissolver, tá? Esse foezinho aqui Ele ajuda bastante Agora eu vou provar Tá? Pra ver se tá Assim, de açúcar Eu sei que tá bom Porque a base Na hora que ela foi feita Ela foi feita Com a medida certa De açúcar e tal Eu já provei a base também Eu quero provar Se tá bom O gosto do milho Se precisa colocar mais, né? Ou não Se tá forte Se tá fraco Vou provar aqui agora Hum, perfeito Qualquer coisa Assim Tá ótimo Mas acho que dá pra eu colocar mais um pouquinho, tá? Vou colocar mais meia colherzinha Ó, mais meia colherzinha E pronto Eu só vou misturar E nem preciso provar mais Tá? Que eu já tava bom Quando eu provei E agora só vai, né? Melhorar Ó Eu vou misturar aqui E já está prontíssimo Essa mistura aqui De milho verde A gente tem esse saquinho aqui, ó Agora eu não lembro Se ele é 4 Ou se ele é 5 centímetros Assim Porque quando eu deixei na legenda Aí embaixo aí Que eu vou ver no site que eu comprei Foi na Shopee, tá? Aí eu vejo lá E coloco aí a medida pra vocês Mas eu acho que é o 4 Ó Eu gosto de deixar, ó Eu vou encher ele E vou deixar 3 dedos aqui, ó 3 dedos É o meu dedo mesmo Que eu já sei a medida certinho 3 dedos sem É até aqui, ó Um pouquinho abaixo 3 dedos e meio, entendeu? Então é um padrão, né? Que aí todos vão ficar do mesmo tamanho Os primeiros é mais complicadinho Porque o pote aqui tá cheio E é bem pesadinho Ó Depois vai ficando mais leve, né? Esse pote aqui Ó Passou aqui, ó Olha o que eu fiz aqui, ó Às vezes acontece isso É só fazer assim, ó Tirar um pouco E ver se tá os 3 dedos Ainda falta tirar um pouquinho E pronto Agora eu só dou um nó Gosto de dar um nó bem apertado aqui, ó Não gosto de deixar ar dentro do geladinho Gosto de tirar todo o ar Aqui eu passo assim Às vezes Né? Pra tirar esse Minha mão tá limpa, tá, gente? Eu não ia começar a fazer as coisas aqui com a mão suja Ó Dou um nó Com minha unha tá curta É muito fácil dar um nó, tá? Vou pegar mais aqui Vai, sai tudo do saco Que eu vou usar vocês todos Esse aqui não Então bora lá E é isso, gente Agora é só repetir Esse mesmo processo, tá? Acho que eu não vou gravar aqui Eu fazendo todos, né? Senão vocês vão cansar aí De ver a mesma coisa Tá Tô fazendo sujeira já, gente Era pra ter um pano aqui Mas é assim mesmo, né? Não tem como Não fazer sujeira Só depois limpar E tá tudo bem Que nem, ó O geladinho vai ficar todo melado O saco todo melado Vou botar ali no pote E depois, quando tiver todos prontos Eu jogo água ali, né? Pra lavar Ó Tá vendo que ele fica todo melado? Mas depois eu vou lavar, então Não tem problema não Então é isso, gente Ó Depois é só eu cortar também Porque eu gosto de cortar um pedacinho aqui do final Pra não ficar tão grande assim E é isso Agora eu vou fazer aqui os outros, tá? E quando eu terminar de fazer o de milho Eu volto pra vocês verem fazendo o de coco Então, eu vou fazer aqui o de coco Eu vou fazer aqui o de coco E aí Eu vou fazer aqui o de coco Gente, já terminei aqui, ó Deu essa quantidade aqui Agora eu vou levar lá pra cozinha essas coisas aqui Pra poder lavar, né Trazer tudo limpinho Trazer já com a base esse pote aqui E trazer um pano pra limpar aqui Já volto Voltei, toquei com a base Mas aqui tem um pouquinho menos, tá Deve ter uns 1 litro e 400 Porque eu vou colocar isso daqui Eu nem sei se é coberto daqui dentro Ó, toquei com a base de coco Colocar Vou colocar só Meia colherzinha só, tá Ó, meia colherzinha só Ele tem um cheiro de bala de coco Sabe a base de balinha branca? É meio artificial esse gosto aqui Por isso que eu boto bem pouquinho Ó, aqui tá o coco, né Já hidratado Leite de coco Leite de coco Vou colocar aqui dentro Se der pra colocar tudo Eu coloco tudo, tá gente? Tanto esse quanto esse Ó Sobrou um pouquinho aqui Mas eu vou ver como é que vai ficar Se vai dar isso daqui Aí depois eu coloco o resto Tô fazendo assim Tirando mais o coco Sobrou mais o leite aqui No pote O coco eu puxei assim Pra garfo Ó Senão vai acabar transbordando aqui E isso aqui Ah, sobrou só um pinguinho Mas tá bom já Agora Só eu mexer, tá Com o fuêzinho E tá pronto Mexer bem devagarzinho aqui Porque tá bem cheio Acho que eu vou pegar uma concha Porque senão Eu vou acabar tombando aqui Às vezes eu faço com a concha também Vou pegar agora pra vocês verem Como é que é com a concha Acho que dá pra eu colocar, gente Esse restinho aqui Ó E esse restinho aqui Dá também Só que vai ter que ser com a concha mesmo Porque eu não vou conseguir levantar isso aqui Pra poder encher o saquinho Igual que eu fiz no do milho Só mexer mais um pouquinho Que eu já vou provar pra ver Acho que ficou sem açúcar Porque a base Ela Eu botei mais líquido Entendeu? Vou botar mais um pouquinho de açúcar aqui A base não é pra colocar mais líquido Eu coloquei e diminui o açúcar Vou pegar ali Mais umas Três colheres de açúcar só, tá? Trouxe aqui Trouxe a concha Trouxe o açúcar Trouxe mais uma colher Pra poder provar Deixa eu tirar essa aqui que eu usei Tá bem pra longe Ah, foi essa aqui que eu usei Deixa pra lá também Aquelas duas E deixa essa limpinha aqui perto Essa aqui que é a concha, gente Que eu vou usar depois Pra poder encher o saquinho Vou botar aqui o açúcar Mais uma Duas Três Três colheres Vai Quatro colheres Porque Diminuiu muito o açúcar Com aquele leite que eu coloquei E é assim mesmo, tá, gente? Não é a primeira vez que eu Faço gelagem de coco É Às vezes é assim mesmo Às vezes eu provo Às vezes que Preciso de mais uma coisinha Mais açúcar Mais a base E é isso Tem que ir provando Senão Não fica bom não Acho que eu vou tirar um pouquinho Pra poder misturar melhor Porque tá muito cheio Não tô conseguindo misturar direito Agora eu consigo misturar mais Dissolver, né? O açúcar Que eu coloquei aqui E agora sim Eu já vou isso aqui Ficou bom Tá doce Só que Pra geladinho Depois que ele congela Ele perde um pouco o açúcar Não sei se vocês já perceberam isso Quem já fez geladinho aí Então o açúcar do geladinho Tem que ser um pouquinho Passando, entendeu? Porque tá um doce Tá doce Mas pra geladinho Talvez um pouquinho mais Agora Eu vou colocar mais um pouquinho E não preciso provar mais, tá? Porque ele já vai tá bom Mais umas três colheres Esse pote que mata, né, gente? Eu tinha que arrumar um pote maior Mas eu já até tenho Porque é um liquidificador Só que quando eu Mexo com o fuê No liquidificador Ele agarra na hélice E aí é um sacrifício pra tirar Sempre agarra Então Tem que arrumar um outro pote Sem ser o liquidificador, né? Vou fazer a mesma coisa Que eu vi naquela hora Tirar um pouquinho Pra eu poder misturar melhor E depois eu jogo aqui de novo Prontinho, gente Já tá pronto aqui, tá? O nosso A nossa Base De coco E agora É quase a mesma coisa Do outro, tá? Só que isso aqui Em vez de eu Levantar o pote Pra colocar Aqui direto Eu vou usar Esse Vou usar essa concha aqui, tá? Ó E é só isso, tá, gente? Muito fácil É só Lavar, né? Todos Botar uma água aqui Depois eu deixar a água Escorrer E cortar essa pontinha aqui E botar pra gelar, né? E aí E aí antes eu tiro um pouquinho que é pra o ar sair entendeu? eu gosto de fazer isso colocar e na hora de eu dar um nó tirar um pouquinho do líquido que aí o ar que tá já sai junto gente ficou assim ó nem contei que eu tô muito com pressa um pouco que eu tenho que decorar o bolo falta uma hora e meia pra você me buscar eu já vou acabar logo essa parte aqui do vídeo né vou deixar ali eu acho que eu nem vou cortar agora cortar isso aqui agora eu tô pra congelar agora, não sei depois eu boto um pouquinho, vai que alguém pede né ai não sei gente, isso aqui eu tô com pressa agora tá eu ia até mostrar pra vocês, eu cortando lavando isso aqui, mas eu tô com pressa mesmo porque falta uma hora e meia pra moça que a moça disse que ia pra buscar né tomara que ela se atrase tomara que o bolo não dê nada errado tá gente vou bater o chantilly agora e volto aqui com vocês pra poder decorar esse bolo prontinho gente, eu tô aqui já bati o chantilly falta uma hora agora pra moça vir mas as vezes sempre atrasa um pouquinho tá e eu acho que eu não vou demorar uma hora decorando esse bolo né gente acho que uns 20 minutos porque 20 minutos ele tá pronto já ó, o bolo gente eu recheio ele hoje tá eu não prensei o bolo, lembra que eu sou acostumada a prensar na forma quando é bolo assim pra última hora eu não gosto de prensar porque as vezes eu fico com medo de de na hora de eu decorar eu desenformar ele da forma e ele desmoronar e assim não tem como né, já tô vendo que ele tá em pé assim pelo menos eu fico mais despreocupada não tem perigo né, de eu tirar o saco agora e ele desmoronar tem outro bolo pra eu decorar hoje tá mas é só pra mais tarde então dá tempo de eu fazer com calma esse aqui que eu preciso fazer agora mesmo não posso enrolar mais tirar esses farelos aqui eu nem fiz contenção de chantilly nesse aqui gente porque hoje eu tive que né decorar não, tive que rechear ele bem rápido também pra poder gelar e eu vi que o recheio tava bem firmezinho ó não tinha perigo do recheio vazar eu faço a contenção de chantilly em volta do recheio porque eu fico medo as vezes do recheio vazar mas esse ó tá vendo gente, esse bolo vai ser branco em cima e aqui dos lados e daqui pro meio é, daqui pra baixo vai ser rosa já peguei o corante aqui ó ignore a rebalagem toda suja que fica num pote cheio de corante não é sujeira tá ó, aqui tá o chantilly vocês já perceberam que eu só tenho esse pote né esse pote pra tudo ele é muito bom esse pote gente, pôr no micro-ondas é, aí é bom que eu tenho essa alcinha aqui ó se ele pôr no micro-ondas e estiver bem quente só pegar pela alça aqui se dá pra ter reto de chocolate ele é da Brewstar eu não sei se tem um tamanho maior do que esse eu tenho que ver um pote maior né pro geladinho tentei não deixar tão poroso aqui o chantilly não bati tanto ó mas eu acho que eu vou ter que hidratar sim ó tá, um pouquinho poroso vou ali pegar um pouquinho de água ah, eu vou hidratar com água mesmo tá água gelada botei um pouquinho vou mexer pra ver se ele fica mais lisinho ele tava mais lisinho quando eu terminei de bater na batedeira só que aí ah, gente eu tô aqui fazendo devagarzinho se ele tá pensando no gesto se não tá com pressa a moça acabou de mandar mensagem falou que vai se atrasar então agora eu posso, né fazer bem mais devagar ela falou que vai vir é falou que passou mal tá no médico acho que só quando terminar lá que ela vai poder vir aqui só mais tarde então tá bom vou fazer aqui devagar e vou vou botar na geladeira, né quando terminar pra deixar até a moça vir gente, já tô decorando o bolo aqui eu achei que tava gravando mas não tava eu passei aqui já, ó esse bolo vai ser branco daqui em cima e aqui dos lados, tá e daqui do meio pra baixo vai ser rosa o chantilly eu já passei a parte de cima e a parte aqui talvez eu vou ter que passar mais um pouquinho vou alisar agora pra ver se precisa passar mais ou não eu vou alisar assim mais ou menos, tá porque depois quando eu colocar o rosa eu vou alisar de novo aí sim alisando direito agora é só mais ou menos mesmo só pra eu ver se precisa colocar mais ó tem umas partes que tá faltando ó essas partes tá vendo? tem um buraco aqui aí essas partes eu já coloco logo, né aqui também gente, eu acho que a parte branca já está boa, tá depois eu vou alisar pra tirar esse excesso e já está boa e a parte rosa aqui embaixo eu acho que tem muito chantilly aqui ó nesse pote aqui pra eu poder tingir isso tudo eu acho que eu vou tirar um pouco, tá tirar um pouco e aí um pouquinho só que eu vou tingir porque aqui embaixo não vai usar muito aqui em cima que usou mais, né porque teve essa parte aqui mas aqui vai ser pouco vou tirar um pouquinho ali na cozinha e já volto ó vou usar esse corante aqui que ele é o soft gel da Mago ele é o rosa bebê eu uso bastante porque eu quero que fique um rosa assim bem forte eu vou ali ver se eu tenho outro corante diferente pra poder colocar porque não sei se eu gostei desse tom de rosa acho que tá bem grossinho esse corante aqui deixa eu ver como é que vai ficar nossa, ficou mais bonitinho agora, hein ficou bem mais bonitinho o tom de rosa o tom de rosa é mais bonito porque aquele lá parecia que era um vermelho agora sim parece que tá parecendo um rosa ó ficou lindo só terminar de misturar aqui e já vou passar no bolo gente, bora lá aplicar aqui o rosa pode subir um pouquinho com ele pra cima do branco que depois quando eu for passar a espátula vai tirar aí ele aí aparece o branco né que tá que tá aí e já tá acabando então a gente lida o potinho mas acho que vai dar aqui, ó deu certinho que tá aí 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 Não precisa alisar. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí